Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cash. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. O empreendedorismo vem crescendo significativamente no Brasil, nos últimos anos. Segundo os dados do Portal do Empreendedor, em 2020 o país ultrapassou a marca de 11 milhões e 300 mil microempreendedores, os famosos MEIs. E somente no início do ano de 2021, entre janeiro e março, o aumento foi ainda mais significativo, tendo sido registrados novos profissionais, na marca de 500 mil novos empreendedores. E quando nós falamos sobre empreendedorismo, sempre vem à nossa cabeça benefícios que as pessoas imaginam. Como, por exemplo, não ter chefe, ter um negócio próprio, ter horários flexíveis, fazer mais inovações, inventar novos produtos e serviços, liderar times e ter mais satisfação pessoal. E apesar desses benefícios terem relação com o empreendedorismo, na prática isso nem sempre acontece. E nesse episódio nós vamos falar sobre esse e outros assuntos, tais como nós vamos falar também sobre empreendedorismo e como as pessoas podem empreender sem sair do trabalho e continuar trabalhando no mundo corporativo. E para falar sobre esses assuntos nós temos aqui um especialista na área, Daniel Takaki, idealizador e diretor da Inovaction, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. Daniel, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Eu que agradeço o convite, olha, fantástico. E eu já vou começar até brincando com o pessoal, deixando uma coisa muito clara. Se alguém está pensando em empreender, minha sugestão de coração, cara, vai lá e não faça. Não faça, cara, meu, não faça, não faça. Pelo amor de Deus, cara, foge desse papo. Não é fácil, tá? Pode estar no seu sangue, você pode falar assim, não, mas está no meu sangue. Olha, eu não quero ter chefe, cara. A pior coisa do universo, você vai ter que pagar, você não tem férias. É sério, assim, você não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem fundo de garantia e não tem uma coisa, não tem bolsa desempresário. Assim, se você quebrar teu emprego, assim, cara, teu negócio, não tem bolsa desempresário para você ficar lá três meses recebendo alguma coisa. Então, cara, olha, sugestão. E ainda você fica com a dívida trabalhista. E no Brasil, você tem um problema maior ainda, né? Que, assim, aqui no Brasil, o empresário é sempre visto como vilão. Eu acho que, tirando o político, eu acho que a classe mais, né, é o patrão, cara. É o empresário. Mas aí você está assustando muito o pessoal, Daniel. Espera aí, vamos fazer um episódio. Eu acho assim, Daniel, tem tudo isso e, realmente, é assustador empreender no Brasil, mas a gente precisa mudar esse cenário até para o Brasil ser um país mais respeitável lá fora. Eu sei que você brincou, mas a gente tem que deixar isso claro que senão as pessoas vão ficar assustadas. É, deixa eu avisar. Deixa eu avisar que é uma brincadeira, mas assim... Não, não é não, tá? É bem sério isso. A gente fica brincando porque é o seguinte, tem a seguinte situação. Empreender não é uma brincadeira. Assim, a pessoa, por isso, inteireta, ela vai trabalhar mais. Você tem a satisfação de poder olhar para você e falar pô, esse negócio é meu, né? Você tem o lado de você ser dono do seu negócio, literalmente dono do seu nariz, mas você tem uma série de outras responsabilidades nesse inteirinho, né? Que tem que ser claro, assim. Não é nada daquela coisa de você subir no palco, ah, fui lendo maravilhoso, olha, fiz lá. Exatamente. Nossa, que coisa fantástica, deu tudo certo. E, cara, foi legal, foi de tudo mais. Mas, ó, você entra aqui, compra essa fórmula aqui, sabe? E você, em seis negocinhos que você fizer, você vai ganhar um bilhão de reais. Não, não é, cara. Exatamente. Se não estivesse vendendo o curso. Peraí, ele voltou? Voltou. Se existisse, não estava vendendo o curso. Se existisse em fórmula mágica, os caras não estavam vendendo o curso, eles estavam ganhando dinheiro. Até chegar lá, é um grande caminho, viu? Até você poder subir no palco e falar a verdade, né? Não vender uma ilusão é um grande caminho. Exatamente, né? E outro, assim, a maior parte dos brasileiros, infelizmente, investe e acaba empreendendo por necessidade. É meu caso, tá? Não adianta eu falar assim, ah, não, puxa, eu empreendi porque houve um chamado de Deus, entendeu? Houve um chamado lá das estrelas e falaram, você tem que empreender. Não, cara, eu fui chamado porque eu não podia sustentar a minha família ganhando o salário de office boy. Emprego que, aliás, não existe mais, né? Uma categoria que já não existe mais, né? Mas é importante ressaltar, assim, tem muita coisa boa em empreender. É sempre uma questão de você entender que você tem uma série de aprendizados que você vai ter. Existem algumas skills que são necessárias, algumas habilidades que são necessárias. Você estuda pra caramba, cara. Olha, esquece, fala assim, eu vou contratar alguém, cara, você vai pagar salário, sabe? E desconfie, por favor, assim, principalmente, a gente estava brincando sobre essas fórmulas mágicas, elas ajudam, tá? Algumas fórmulas realmente ajudam. Mas, por favor, entendam. Se fossem tão boas, as pessoas não venderiam, né? Porque não teriam que ganhar dinheiro vender o curso. Nós teriam dando de graça, porque eles já têm, já têm seu dinheiro, tá? Mas, sim, é importante, sim. Estuda pra caramba, trabalha mais do que o dobro. A gente trabalha muito mais. Mas vale a pena. Assim, tem uma coisa que você poder... Entender que aquele teu esforço é pra você, tem uma satisfação nisso, tá? Tem gente que faz isso. Eu brinco que, por exemplo, eu acabei montando minha carreira muito no... Eu montei minha carreira pra mandar os outros catarem coquinho. Não sei se pode falar as coisas, então... Catar coquinho ficou bonitinho, né? Isso! Ficou legalzinho, né? Ficou aceitável. Menor de 18, pode assistir. Eu mandei os outros... Literalmente, eu fiz uma carreira pra poder mandar os outros catarem coquinho. Por que isso? É importante a gente entender que você precisa de pessoas, precisa de relacionamento, e você tem que provar o seu trabalho todo dia, tá? Você pode vender muito bem, Mas se você não entregar um produto de qualidade ou um serviço de qualidade, cara, você vai quebrar, tá? Pode ser que você engane o público ou o mercado durante um tempo, mas em algum momento você vai quebrar, tá? Ou você vai ser desmascarado. Veja os inúmeros empreendedores de palco que a gente tem, né? Que agora a internet ficou mais fácil, né? Você vai lá, dá um Google lá e você consegue puxar a história dos caras. Inclusive, aliás, podem puxar a minha, não tem problema nenhum. Vocês vão ver que boa parte do que eu falo aqui é balela, né? Mas é... Mas é uma balela de coração. Eu já gostei desse episódio, já gostei desse episódio. Mas, Daniel, vamos conversar daqui a pouquinho, porque eu preciso apresentar o pessoal, porque senão o Insider não fica a pessoa que é só, mas isso aqui não é. Não, me perdoe, me perdoe. Imagina, Daniel. Muito obrigado por esse nosso convite, mas nós também temos duas pessoas aqui maravilhosas. Oi, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Daniel. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a esse bate-papo que hoje promete. Já começou, olha, de um jeito nada tradicional aqui do Insidercast, mas eu estou adorando. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. A gente já deu muita risada aqui no bastidor. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser fora da curva, como diria um conhecido meu. E, olha, o que você espera desse episódio, Fábio Oliveira? A gente que começou a empreender agora, em 2021, agora chega o Daniel e fala assim, gente, calma, take it easy, calma aí. O que você espera desse episódio e do empreendedorismo, seu Fábio Oliveira, diretamente de nós, com as novas luzes, o novo cenário? Bah, estou desolado. Já começamos mal esse episódio. O Daniel falou as verdades do empreendedorismo. A gente costuma colocar o empreendedorismo num pedestal. E eu trabalhei 25 anos na CLT, Daniel. 25 anos e, em janeiro, comecei a empreender. E você me motivou bastante já no começo desse episódio. Daniel, uma honra ter você aqui com a gente. Tenho certeza que você vai compartilhar muito dos seus conhecimentos e falar as verdades mesmo que quem está pensando em empreender vai querer ouvir. E eu também entendo, Daniel, até já entrando aqui na primeira pergunta, que o empreendedor empreende em qualquer lugar. O empreendedor é que está dentro da empresa também e ele está fora da empresa. Você poderia explicar um pouco como que funciona essa questão do empreendedorismo? Independente da atuação dele, a pessoa pode empreender em uma empresa também? Ou isso é uma balela, na sua opinião? Cara, pode e deve. Pode e deve. Porque é o seguinte, você teve 25 anos dentro de um sistema CLT. Cara, incrível isso. É o tipo de pessoa que, por exemplo, para mim seria muito interessante ter do lado. Porque mostra, muitas vezes, tem gente que fala, passei a vida inteira em uma empresa só. Mostra uma disposição de ser leal, de estar ali, de jogar junto o jogo, de buscar crescer junto, que também é importante para o empreendedor. Pessoal, muitas vezes, existe uma romantização sobre essa questão do tipo, ah, o cara troca de emprego a cada seis meses, a cada ano, sabe? Principalmente a garotada nova. Mas, assim, só mostra que, na realidade, muitas vezes não existe, não dá tempo para entregar um projeto. Não dá tempo para entregar alguma coisa. Por conta dessa busca, por exemplo, incessante que o pessoal tem de sucesso, de satisfação pessoal, muitas vezes você se esquece de amadurecer. Como é que você vai ser um bom líder se você não for bom liderado? Como é que hoje, por exemplo, eu tenho 40 e tantos anos, meu filho já está chegando nos 30, só para vocês entenderem e chutarem a minha idade. Meu filho é um garoto que está aí, está buscando, está buscando seu espaço, está fazendo as coisas dele, tem a liberdade dele, tem a independência dele, e está construindo a carreira dele. E, de novo, o que eu falo para ele, e eu acho isso incrível, é que ele tem uma lealdade para com a empresa que ele está, que isso me chama atenção. Por quê? Não adianta. Se você ficar trocando direto de carreira, isso, infelizmente, mostra que você não tem a lealdade, muitas vezes, nem contigo mesmo. E quanto à questão de empreender na empresa, é absolutamente possível. Dá para chegar lá, dá para assumir um papel de realmente ter uma visão um pouco mais aberta, porque não é porque você, de repente, está lá trabalhando como office boy que você não precisa empreender. Empreender, quer dizer, empreender também é construir relações, é também entender como é que você pode facilitar o seu trabalho. Eu brinco que eu sempre gosto dos caras que são mais preguiçosos, porque o preguiçoso, na realidade, dá um jeito de não fazer o trabalho. Na época que eu era office boy, eu ficava sentado na cadeirinha ali, não sei para quem não pegou isso, a gente tinha fila e tinha as cadeiras. Eu ficava sentado nas filas, na cadeira, porque sempre passava o office boy que pegava nosso material e entregava para ele e ele passava de todo mundo. E a gente combinou, olha, toda semana alguém vai fazer. Toda semana, tal dia é tal cara, tal dia é tal cara. Aí a gente que era mais macaco velho, fazia o quê? Não ficava na fila, ficava sentado, batendo papo, conversando com as menininhas, tudo mais. E os caras ficavam lá e passava tudo. Quer dizer, como era meu último job, meu último trabalho, antes de voltar para o escritório e depois sair, você tem que ter essas coisas. Parece absurdo, mas, por exemplo, depois de um tempo, eu literalmente deixava com caixa, e ia fazer outras coisas para a empresa. E isso me possibilitou conhecer outras coisas, inclusive sobre o próprio andamento do banco, o funcionamento do banco, que me permitiram, por exemplo, conseguir crédito. Aí você fala, pô, consegui crédito, sim. Porque se você entender como é que funciona um banco, você entende como é que você consegue crédito. Se você não faz a movimentação bancária na sua conta pessoal, você nunca vai conseguir aumentar seu score para poder fazer isso. Como é que eu descobri isso? Conversando com o gerente, conversando com as atendentes, conversando com as pessoas. Então, assim, mesmo dando... É uma brincadeira, tá? Esse negócio do preguiçoso, é uma brincadeira esse negócio do não vai empreender. Mas, realmente, dá para empreender em todo lugar, cara. Se você atende bem o teu cliente, se você entende que você precisa atender bem aquele cliente, e você tem esse compromisso, independente de quem seja o seu chefe, independente das porradas que você tomou naquele dia, você atendeu bem, você está se preparando todo dia para ser um bom chefe. E melhor do que isso, está se preparando todo dia para atender bem aquele cliente que, de repente, pode ser a solução da sua vida. Um dos meus maiores... O meu começo como empreendedor veio através, justamente, de um cliente. Um cliente que era... Eu estava trabalhando... Eu estava fazendo um bico de garçom. Garçom, cara. E olha que, assim, o pessoal fala... Pô, mas eu já trabalho desde os 16. Eu uso um monte de coisinha assim. Na nossa época, já chegando quase lá nos 5 ainda, a gente podia trabalhar desde muito novo, né? E aí, isso permitia que a gente trabalhasse. Eu fui ajudante de açougueiro. Eu fui entregador de jornal. Eu fui office boy. Fui garçom. Fui chapeiro. E aí, como garçom, putz, eu achava ótimo, porque sempre ficava lá conversando com todo mundo. Então, mesmo como garçom, eu desenvolvi uma coisa diferente. Que, assim, hoje já é um pouco mais normal, mas na época era diferente, porque, para quem não sabe, não existia Google, tá? Naquela época. Então, não era só buscar em qualquer lugar você ter um monte de informação. O máximo que a gente tinha era a Barça, né? E a Britânica. Para quem não sabe, por favor, dá um Google aí, vai buscar o que é Barça e Britânica. Mas, assim, a gente tinha que... Então, essa coisa da inovação também vinha numa outra velocidade. E eu descobri uma coisa que era incrível, que os caras adoravam que eu decorava, tinha uma velocidade de pensamento diferente, no sentido de decorar o pedido das pessoas. Então, eu sabia que, né? Olha, a Bárbara quer um chocolate, né? O Fábio quer um refrigerante diet. E você, minimamente, se aprendia. E eu anotava. Os caras, nossa, o cara não anota. Você não vai anotar? Não, não preciso. Ah, mas aí você via e indicava para as pessoas. Então, era legal, porque isso dava um diferencial. E dali começa a minha carreira como empreendedor. Entender que eu podia atender de uma maneira diferente e melhor do que os outros criava uma situação em que eu ganhava mais gorjetas. Criava uma situação que tinha gente que fazia questão de ser atendido por mim, porque eu atendia bem. Então, é uma forma de intraempreendedorismo, de base, tá? De base. Que me permitiu crescer. Que me permitiu entender que a inovação não precisa ser base tecnológica. A inovação pode ser uma coisa muito mais simples, muito mais fácil de entender. Deu? Tá ok? Fabi, tá? Tá super ok. É que hoje a gente tá usando outro formato aqui de configuração de tela. Eu acabei ficando quietinha te ouvindo, Daniel. Mas a minha pergunta era justamente essa sobre a relação entre inovação e empreendedorismo. Como que você vê essas duas potências numa única vertente? O que que você... Você já explanou aqui um pouquinho pra gente, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Olha, primeiro porque as pessoas precisam entender o que é inovação. As pessoas acham que inovação tem a ver com o meio digital. Não, não precisa ter. Tem que ter com tecnologia. Também não. Um cara muito mais inteligente do que eu, chamado Peter Drucker, ele falava que inovação nada mais é do que você fazer com que o seu cliente tenha uma percepção de valor diferenciado sobre o seu produto ou serviço. Difícil entender, né? Teoria linda, maravilhosa. A melhor forma de você descobrir se é um cara manjoso da teoria é quando você pergunta pra ele, tá, me traduza isso de uma maneira bem simples. Eu brinco que é o seguinte, você pensa... Na minha época, quando eu era jovencito, eu tinha... Eu sou isso daqui. Japonês, baixinho, agora gordinho na época, magrinho, mas quase um cotonete, sabe aqueles cotonetes assim, varapau assim. De frente parece que tá de lado, de lado parece que já foi embora. E aí, o que acontece? Como eu era isso daqui, então o que acontece? Eu queria chavecar as menininhas como todo mundo. Não tinha dinheiro. Sou japonês. E vocês já viram japonês, vocês já viram todos, né? Aquela brincadeira que a gente tira sal. E esse tipo de piada não só eu posso fazer, né? Mas... Então a gente já tem essa questão. Então como é que você vai se destacar perante outras pessoas? Assim, o produto sou eu. O que eu posso fazer numa balada quando eu descubro um pouco sobre o meu público-alvo? Porra, meu público-alvo, mulheres, né? Nessa faixa etária, XPTO. Então eu começo a entender qual que era o meu público-alvo. Se meu público-alvo é esse, eu preciso entender como abordá-la, como chegar nela, né? E aí a gente vai e bola uma estratégia. Primeira coisa, se esse é o produto, jogar a básica de marketing, inovação, bom, vou pentear meu cabelo, colocar uma roupinha legal, embalagem. Mudei a embalagem. A percepção de valor da pessoa mudou? Ok, né? Vou fazer pesquisa sobre os gostos do meu público-alvo. Qual que é o gosto do meu público-alvo? Ah, mulher gosta de dançar. E olha que essa pesquisa levou um tempão, porque na minha época só existia duas revistas, uma chamada Cláudia e outra chamada Nova, né? E na Nova escreveu umas coisas legais, do tipo, mulher bebe cosmopolitan. Você fala, cara, que coisa é essa? Pensa, um garoto de 15, 14, 15, 16 anos, que caca é esse tal de cosmopolita. Ah, o que elas gostam? Eu falei, mãe, não sei. E eu roubava essas revistas e ficava lendo na banca, até o pessoal tirava o assalto da minha cara, porque eu falava, pô, eu tenho que entender o meu público-alvo, pô, não tem jeito. Entendeu? E isso tudo me levou a entender que mulher gosta de dançar. Quando eu descubro que mulher gosta de dançar, eu vou instalar meu produto num PDV adequado e o primeiro PDV que os homens param, qual é? Pista de dança. E a primeira descoberta que eu fiz é que o carinha aqui tem um problema, meu produto tem um defeito, ele não sabe dançar. Pensa num japonês duro, assim. Cara, eu tenho tido sensualizar. Cara, a coisa mais ridícula que existe no mundo, vocês não fazem ideia, eu não danço, cara, esquece, não danço. Não tenho coordenação motora para isso. Então, assim, e aí eu percebi uma outra coisa, as mulheres, elas estão em grupo, dançando, aí chega um babaca, entra no meio do grupo e começa a dançar, tentando atrair a atenção de uma. O que que elas fecham? Parece aqueles cardumes quando vem alguma coisa, eles se fecham, abrem, separam e isolam o cara. Esse cara fica marcado como um cara incômodo. Por quê? Porque ele não escutou o básico, que era o seu cliente. O que que é que o seu cliente está lá? Mulher gosta de dançar. Então, vamos deixar elas dançando. Vou buscar meus concorrentes para entender onde é que eu vou instalar meu segundo PDV. Onde é que o pessoal vai? Onde é que os homens foram seguros do PDV? Saída de banheiro. Já perceberam? O homem é meio estúpido, encosta lá na parede, já vê? Ou me dá um beijo, ou me dá um beijo. Deve a cada 50, 100, alguma deve pensar, bom, já estou vomitado mesmo, dou um beijo nesse babaca aqui, está tudo certo, faça boa ação. E o terceiro PDV é perto do barco. Só que aí eu preciso criar a minha comunicação. Como é que era a minha comunicação? Na minha época, a gente tinha o famoso chaveco. Todo mundo tem um chaveco especial, né? Oi, tudo bom? Meu nome é Daniel? Não, não vai funcionar. Meu nome é Takaki, Daniel. Não dá. Bond, James Bond, não funciona. Então, você tinha que ter esse chaveco. Eu estou me estendendo muito, eu nem perguntei quanto tempo a gente tem, então eu vou contando a história, depois aí qualquer coisa eu dou a versão resumida depois. Mas vamos lá. O cara chega lá, eu vou lá, vou chavecar a menina, eu preciso criar essa comunicação. Então, eu pensei num chaveco. Vê a classe do chaveco. Tem um coqueiro em cima de um morro, cai um coco. E aí? Rola ou não rola? Faça testes XAB. Uma, duas, três, dez vezes, vai testando, né? Faça testes, 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 valide com o seu público, cara, zero de conversão. Zero de conversão. Acho que foi motivos óbvios, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Semana seguinte, banho tomado, o produto saiu de ouro. O produto não dá para trocar, tá? Isso é muito claro. O produto não dava para trocar. Então, não tinha. Eu até pensei, puxa, talvez trocar meu público-alvo. Não, não quero trocar meu público-alvo. Não era meu interesse trocar meu público-alvo. Vamos deixar isso muito claro, tá? Mas eu fui buscar. Então, vamos buscar alguma coisa. Como é que eu fui fazer? Bom, aí eu fui conhecer mais algumas técnicas. Bom, eu tenho um defeito, eu não danço. Então, não vou. Não vou, não vou. Dançar não vai. Vou melhorar a minha comunicação. Presta atenção no segredo. Cara, isso vai salvar a tua vida. Olha, cara, se você tem um problema, principalmente se tiver desenvolvedor aqui, é o pessoal de TI, né? Que é meio... A gente brinca que os geeks são mais travadinhos. Brincadeira, tá? Na época, a gente chama de nerd e olha para a minha cara se eu não tenho cara de nerd, tá? Só olhar para um japonês aqui e vai falar, pô, é o cara nerd, com certeza. E sim, eu sou... Eu assisto anime até hoje. Chegando aos cinquentinhos. Se quiser discutir sobre anime comigo, eu falo não, uma boa também, não tem problema. Mas vamos lá. Vamos chegar e melhorar a comunicação. Olha o chaveco. Presta bem atenção. Bárbara, presta muita atenção que agora é o segredo da coisa. Tem um coqueiro em cima de um morro. Cai um coco. E aí? Rola ou não rola? Obrigado, Bárbara. Eu só precisava ver o seu sorriso. Melhorou? Deu uma melhorada, né? Melhorou muito. Aí já é uma comunicação mais efetiva. Você já chegou quebrando o clima, né? Com o público-alvo. Eu descobri que eu faço uma entrega. Eu entrego um elogio antes de pedir qualquer coisa. Eu olho para a pessoa e já entreguei um elogio. E era só isso. E virava as costas para evitar rejeição, né? Porque você tomava rejeição para caramba também, né? Falava, soltava essa, virava as costas. Se a menina tocasse você, vem cá, é só isso? Você falava, perfeito. Aí eu fui lá e comecei a converter. A cada 10, às vezes dava sorte, a cada 5, a cada 3, né? Às vezes a cada 20, mas uma eu convertia. E, puxa, que legal. Eu ficava com a pessoa e, pô, dali eu fui desenvolvendo uma técnica. Só que, de novo, o produto sou eu. A média das empresas cai nesse seguinte problema. Na realidade, existe uma coisa que o Brasil acredita que eu acho muito errado, tá? Só que a gente está falando de inovação, empreendedorismo, o laço dessas coisas. Eu sou empreendedor, tenho interesse de conquistar cada vez mais mercado, né? Aumentar minha marca de char. Só que a besta aqui para porque eu estou conquistando uma cada 10, quer dizer, ok, uma cada 5, perfeito. Estava numa média de uma cada 6, tá? Aí eu descobri outros xavecos, assim, uma cada 6 não é ruim. Para quem vai para a balada, aí, vocês sabem, pô, uma cada 6 não está tão ruim. Isso é uma época pré-Tinder, tá? Vamos deixar isso muito claro. Não existia rede social para a gente verificar nada, tá? O máximo que a gente tinha era realmente no xaveco chegar na pessoa lá na hora e xavecar. Quando eu entendo isso, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso melhorar meu índice. Aí você fala, não, não precisa, cara, tá louco. Você tá um a cada 6, um a cada 5, pô, você tem 20% de conversão, né? Tá do caramba. Esse é um erro do empreendedor quando a gente fala sobre inovação. Às vezes você tá lá, tua empresa tá ganhando tanto, eu quero mais. Eu quero conquistar mais. Eu brinco que eu sou um cara guloso, eu sou um cara ambicioso, eu sou um cara ganancioso. Não no lado ruim, mas no lado bom, tá? Porque eu quero mais. Porque eu acredito que eu entrego um bom produto ou um bom serviço. Eu acreditava realmente que se as meninas ficassem comigo, eu ia fazê-las felizes. Na pior das hipóteses, brininho tomado, escovar o dente, né, cara? Usar um perfuminho bom, cara. Então, acho que valia a pena, assim, sabe? Esse era o que você tem que se convencer também. Você tem que entender. Entregue o melhor que você pode do seu produto. Era o que eu podia entregar, cara. Então, a gente tentava dar uns tapas, melhorar, cabelinho cortado, aquela coisa. Na minha época, gel, boia, sabe? Para quem não sabe, cara, era uma marca azul, assim, que até foi para falência depois, mas comprei tanto, cara, para tentar ajudar os caras, mas não deu certo. No fim, eles quebraram, mas tudo bem. Mas, ter esse foco, ter esse foco é importante, né? Quer dizer, o brasileiro tem esse negócio, time que está ganhando não se mexe. Aí ele só vai se mexer quando estiver perdendo. Eu não vou esperar isso. Eu não vou esperar meu tempo de produto morrer. Não vou esperar as coisas acabarem, meu chaveco morrer ou, sei lá, vir um outro produto melhor ou uma taxa de conversão melhor e eu perder meu market share. Não, eu preciso dominar meu mercado. Tá? Isso é uma coisa que as pessoas se esquecem. Ah, não, mas está bom. Não, não está bom, cara. Dá para melhorar? Dá, então vamos melhorar. Eu brinco que eu sou brasileiro e não desisto nunca. Não, eu sou brasileiro, eu sou guloso, eu quero mais. E se o brasileiro fosse, assim, um pouco mais ganancioso nesse sentido positivo, de querer conquistar mais, a gente não aceitava qualquer coisa. E eu acho que a gente está cansado, as pessoas precisam se cansar um pouco de aceitar qualquer coisa. Então, aí está o segredinho do empreendedorismo e da inovação. Isso é essa inquietude que eu tinha. era uma sensacional. Sensacional. Cara, eu estou aqui, né, no chat, conversando com o pessoal também. Meu, como você conseguiu explicar empreendedorismo usando analogia de balada e você foi falando de PDV e de teste AB e de feedback e de gatilho de reciprocidade. Cara, eu achei sensacional. Eu queria te fazer uma pergunta, Daniel, assim, você falou que a gente precisa ser, como você disse, guloso, a gente precisa ser até ganancioso no bom sentido, claro, buscar sempre o melhor e muitas vezes as pessoas vão buscar o melhor sendo empreendedoras. Eu queria te perguntar o seguinte, para o empreendedor que quer ter o próprio negócio, quais seriam as características que ele precisa ter para ser um bom aspirante? Característica mais básica, cara, forças de vontade. E pode ter certeza, você vai falhar, você vai errar, você vai ficar chateado, você não vai ter vontade, você vai estar triste, você vai tomar porrada, você vai falhar muitas vezes, mas assim, tem que ter vontade ou muitas vezes necessidade, tá? Eu não empreendo só por porque eu acho que eu sou bom, eu empreendo porque eu preciso, eu sou empreendedor por necessidade, eu construí minhas coisas por necessidade. E aí você tem que ter essa responsabilidade de entender. Então assim, eu falo que é, como é que falo? Que é muito importante você ter essa questão da responsabilidade, você pode não ter culpa, mas você tem a responsabilidade de fazer as coisas andarem. Pode ser que você não tenha a culpa do momento, por exemplo, agora, que a gente está vivendo um momento bem difícil. Ninguém tem culpa, mas a gente tem a responsabilidade de construir uma coisa melhor. Então assim, eu só posso, por exemplo, parabenizar vocês por toda a coragem que vocês tiveram de fazer, de lançar e criar um novo produto, um novo serviço em plena pandemia. Eu acho isso incrível. Porque mostra uma coisa da coragem, mostra uma coisa da força de vontade que não é qualquer pessoa que tem. É mais fácil ficar reclamando lá, fazendo ativismo de sofá, reclamando de governo, reclamando do... de um, do outro, reclamando, sabe, do tempo, reclamando do outro, reclamando de qualquer coisa. Fácil. Eu quero ver e ir lá fazer. Vocês fizeram. Então, a primeira coisa realmente é isso. Está pronto. E realmente, estejam prontos para tomar porrada. Porque é só... Ninguém chuta cachorro morto. Então, acho incrível que vocês tenham essa capacidade realmente de estar crendo. Quanto à questão de vocês construírem tudo isso que vocês estão construindo, as características maiores são sempre essas. Você tem que ser inquieto. Inquieto quer dizer não entrega qualquer coisa. E não aceite qualquer coisa. Queira sempre mais, sabe? E, de novo, é uma ganância, é uma ambição boa, tá? Por favor, entendam. Dentro de limites éticos, dentro de valores que façam sentido não só para você, mas para a sociedade e para as pessoas que estão ao seu redor. Não esquece que você está criando exemplo, tá? Todo mundo fala sobre que o empreendedor tem que ter um olhar 360. Por favor, se alguém que já participou daqui das entrevistas com vocês falou isso, por favor, me desculpa. Mas eu falo que 360 é você cego. Porque 360 é você olhar dentro de um plano cartesiano de um ancho X e Y. Lembra disso? De matemática, de matriaca, com a coisa toda, né? E aí você tem um problema, porque você só olha dentro daquele teu universo. E é por isso que você não consegue ter visão, muitas vezes, de olhar o outro universo. O que está acontecendo lá atrás, por exemplo, o que está acontecendo em questão, às vezes, do outro lado do mundo que pode afetar teu negócio aqui. E aí, quando você vai olhar esse negócio, a coisa já andou. E hoje em dia, cara, a velocidade com que vai vindo, a gente está acompanhando as coisas. Elas estão mudando cada vez mais rápido. Eu brinco que eu tenho dó de vocês. Eu tenho dó dessa nova geração. Por quê? Porque, cara, a velocidade com que as coisas têm sido construídas, a velocidade com que as coisas estão vindo, cara, não é fácil de acompanhar. Então, de novo, fiquem atentos e não tenham medo de mudar, não, cara. Bate a mão no peito, encara. E outro, tenha responsabilidade, principalmente assim, estuda e tenha responsabilidade. E não acha que é porque você estudou que você é um especialista. não acha que é porque você estudou que você é um especialista. Sabe? Não sai escutando todo mundo. O ato de decisão é um ato extremamente solitário. Você ouve todo mundo, pega opiniões, mas a decisão sempre vai ser sua. E como líder, isso é uma lição que a gente sempre tem que ter. O sucesso é resultado de todo mundo. O fracasso é só seu. Aí o pessoal, ah, não, mas... É, porque se você assumir que o fracasso é seu, porque a decisão final foi sua. Ah, mas a turma inteira falou que era para ir para a esquerda. Cara, se foi para a esquerda, a decisão foi tua. Não é você o dono do negócio? Né? Então, isso é importante. Por isso que eu falo assim, tem que ter foco, estuda bastante, ouve outras pessoas e esteja aberto para ouvir opiniões. Mas entenda filtrar essas opiniões, tá? Por isso que assim, a gente estava falando aqui de 50% das empresas falem cara, conheço um monte de gente que abre restaurante achando que sabe cozinhar bem e acaba quebrando, porque não sabe escutar. Mas não sabe perguntar também. Porque é o seguinte, ah, eu fiz uma pesquisa. Aí eu dou um exemplo fácil. Convido todos vocês para jantarem na minha casa. Eu compro as coisas, sirvo, preparo, apronto, sirvo todo mundo, ainda vou lavar a louça. E aí no final do jantar eu pergunto, e aí, eu cozinho bem? Duvido que um de vocês fale, não, você não cozinha. Cara, estava uma porcaria. Aí eu vou falar, ah, porque eu estou pensando em abrir um restaurante. Eu vou servir pato com laranja, né, e burgogi, e não sei o que, lá na favela do Paraisópolis, tá? E vou vender por 500 reais do prato. As pessoas se esquecem de ouvir. Então, é por isso que muitas vezes eles quebram. Então, assim, tenha humildade também, é lógico, mas entenda que o sonho só depende de você. A gente vai ter funcionários, vai ter parceiros, vai ter parceiros de negócio, mas o resultado depende de você. Takaque, que aula que você está passando para a gente de uma forma tão prática, tão fácil de compreender. A gente, aqui no Insidercast, a gente simboliza muito o que você falou aí em termos de desafios, de quebrar a cara, de não acordar e falar, putz, hoje eu não quero fazer. mas no fundo, no fundo, a gente é tão persistente, a gente tem uma paixão que nos move, que faz a gente seguir em frente. Isso é uma coisa impressionante. Quando bate no seu propósito, no seu coração, não há quem segura, você vai fazer virar. E a pergunta que a gente mais recebe aqui dos nossos amigos, familiares, afinal, podcast dá dinheiro? A gente pode falar que dá dinheiro sim, porque a gente é insistente, a gente quebra a cabeça, eu e esses dois loucos aí, a Bari, o Clayton, estamos aqui de prova que dá. Se você fizer as coisas corretamente, atendendo o cliente, resolvendo um problema dele, dá dinheiro sim, porque não tem concorrência para quem faz o que o cliente precisa na qualidade e no tempo que ele precisa. Indo mais ou menos nessa linha, que eu queria explorar com você, até a gente ter um público que é o público majoritário, a maioria está no mundo corporativo como funcionário. Lógico, muitos deles sonham em empreender, mas para quem está nesse mundo corporativo, quer ascender mais na carreira, quer atingir um cargo de liderança, uma diretoria, seu CEO da empresa, como que ele pode empreender na empresa, dentro de uma empresa? É mais limitado o espaço, mas há espaço também para o sucesso também, como você falou. Como que você vê essa relação, Takaki? O sucesso é uma coisa bem relativa, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela largou uma carreira, ela já estava chegando lá em um cargo muito bom, aliás, eu estava ganhando ali seus cinco, seis dígitos por mês, ela já estava virando para os seis dígitos, e ela desistiu, ela falou, não quero, empapuçou, e foi lá viver de basicamente assim, está vivendo na roça, literalmente. E eu acho incrível, porque ela teve coragem de fazer isso, por isso que o sucesso dela é um pouco diferente. Mas vamos lá, você está em uma empresa, você se sente sufocado, não tem espaço, etc, aquela coisa toda, você tem algumas opções, a maior parte das pessoas vão falar assim, puxa, se capacita mais, sim, se capacite mais, seja melhor do que os outros, se esforce mais, tenha mais atenção às coisas, se esforce mais, trabalhar mais e trabalhar melhor, não é mais tempo, é trabalhar mais, é entregar mais coisas, tá? Você não precisa ficar lá das sete da manhã, lá no Correio, por exemplo, a gente tem uma agência de Correio franqueada, tá? Chegava por volta das seis horas, a gente pedia para os caras vá embora, só por quê? Não, mas eu ainda não consegui bater o caixa, por exemplo, o caixa de atendimento, não, cara, que hora você saiu da sua casa? Ah, saí seis e pouco da manhã, você viu seus filhos? Não, então vai embora, se você não conseguiu terminar o seu tempo até aquele horário, não é daqui para frente, e se você ficar, é até pior, eu prefiro te dar qualidade de vida, por quê? Porque você me dá em troca uma qualidade de trabalho, de atendimento, então assim, esse tipo de pensamento, mas se eu não tivesse sido caixa, né, do correio, ou de algum outro lugar, eu não teria entendido as necessidades do caixa aqui, então, se lembra sempre, se você quer chegar de um lugar para outro, você tem que pensar nessa questão da evolução, da sua evolução, como é que ela funciona, para quem que ela funciona, né, de que maneira você faz uma entrega, então se lembre sempre, se você quer ser um bom líder, quer chegar a ser CEO, ou, cara, se capacita, tá, esse papo de, ah, não, o cara é CEO e nunca estudou, cara, nunca fiz faculdade, vai parecer uma heresia, ainda mais porque eu não tenho uma formação universitária, tá, e eu invejo quem tem, porque eu adoraria ter, tanto que eu já entrei em dez faculdades e não terminei nenhuma, tá, é, mas eu vou terminar uma, eu ainda vou terminar uma, o pessoal fala, ah, não precisa, mas assim, cara, é uma das primeiras notas de corte, é isso, a juventude que abre mão muitas vezes do estudo, tá se esquecendo do seguinte, tenta entender, que a gente, às vezes você tem lá mil currículos, a primeira coisa que eu vou analisar, o que que é? Primeira nota de corte, ah, a capacidade, mas como é que você, eu vou conhecer você se você nem entrou na minha empresa para eu saber da sua capacidade, né, então a primeira coisa que a gente faz realmente ainda é olhar pelo currículo, olhar a faculdade, se o cara tem, tá cursando, não tem, se ele tem uma aposta, se ele tem um MBA, se ele tem coisa, parece absurdo, mas isso também é importante, você planejar a sua carreira, e você saber que você vai fazer sacrifícios por ela, e sacrifícios quer dizer, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai se preparar para assumir aquele posto, né, ter coragem também de fazer as concessões necessárias, mas entender, até onde vale a pena, né, compensa eu ter um funcionário extremamente estressado e agressivo, sabe, para depois aí ele machucar outras pessoas, ou me dar uma dor de cabeça maior, não, não compensa, sabe, eu prefiro muito mais um cara que me produza a longo prazo, eu brinco era o seguinte, se eu tivesse que investir, tá, num, Iniesta, vocês lembram desse jogador de futebol, Iniesta, do Barcelona? Não era, nunca foi o grande cara, nunca foi o 10, né, mas jogou até os 40 e tantos, Cafu, né, 45, agora, ou você investiria no Adriano, que foi até os 30, Adriano jogava pra caramba, cara, mas e daí, mas assim, tá, em questão de destaque, não, não é questão do destaque, é questão da entrega que ele faz pro time, né, seria ótimo ter, né, juntar os dois e mais algumas super estrelas, mas às vezes não cabe naquele time, então você também tem que saber entender que às vezes é melhor você ser o carregadorzinho e realmente, sabe, o tratorzinho do negócio e fazer andar e dar fluidez pro negócio, do que ser o astro que vai ficar lá driblando, sabe, a gente na, vamos usar uma outra analogia, vai, no futebol ali, a gente tinha o Zinho, né, na Copa, a gente tinha alguns jogadores ali que ficavam, a gente brincava que o Zinho parecia uma encenadeira, ele parava a bola assim no meio de campo e ficava rodando pra ele mesmo, sabe, era horrível, a gente ficava irritado com isso, mas tá, mas com uma técnica dessas, a gente ganhou uma Copa do Mundo, com todos os programas, a gente ganhou uma Copa do Mundo, quer dizer, ele é campeão mundial, né, você pega um monte de outros jogadores, grandes jogadores da história brasileira, nunca conseguiram ganhar, né, que diga a seleção de 82 e outras mais, né, então assim, às vezes, pra você montar um time em campeão, você tem que fazer parte desse time, e fazer parte quer dizer, às vezes você vai ser o cara da zaga, às vezes você vai ser o cara do ataque, às vezes você vai ser o lateral, não é sempre que você vai marcar o gol, né, pra atingir também o objetivo de ser o capitão, normalmente você pode ver, quem é o capitão, nunca é o atacante que marca mais gol, raramente, o capitão quem que é? O cara da defesa, o goleiro, né, ou o cara do meio de campo, mas por que, mas o importante, o objetivo do negócio não é marcar gol, é, então, mas por que esses caras são os capitães? Porque talvez eles, ali atrás, eles consigam ver melhor o jogo, tá, então assim, se prepara pra isso, porque o time tá lá pra ganhar, e a gente vai ganhar, né, se você formar um bom time, tem uma boa oportunidade, vai lá e aproveita, né, mas realmente passa por todo esse aprendizado, a gente precisa saber trabalhar muito essas, essas habilidades, eu tento evitar usar aqueles termos, mas realmente usar soft skills, né, mas, cara, não existe soft skills se você não tiver hard skills, dificilmente você vai ter chance de mostrar suas softs, se você não tiver as hard, tá, ou seja, se você não estudou, não se preparou, não tem currículo pra mostrar, dificilmente as pessoas vão te dar oportunidade pra falar, né, eu tive, eu falo, pô, é mais fácil às vezes escutarem, um exemplo aqui, né, nesse podcast com vocês, é mais fácil às vezes a gente falar, pô, vou trazer o cara que é diretor de um centro de inovação X, ou da empresa Y, porque o cara tem lá doutorado pós-doc empreendedorismo, do que de repente pra mim, e não é culpa de vocês, mas dentro dos milhões de empreendedores que tem lá, o cara pelo menos ele estudou, ele, teoricamente, ele sabe do que ele tá falando, tá, eu tenho minhas limitações, eu tenho meus preconceitos, mas de novo, mas o cara, pelo menos isso ele vai saber passar, né, eu acho isso incrível também, por isso que eu falo, eu tenho esse problema, e eu acho que também é interessante a gente entender, eu tenho essa limitação, eu não sei, eu não tive tempo pra estudar, eu não estudei o suficiente, e realmente, às vezes eu falo umas avalbrinhas, por exemplo, de usar alguns termos errados, né, e uso mesmo, às vezes eu uso assim, de repente eu vou observar e falo, caraca, que bobeira que eu falei, né, mas a gente tem que ter a humildade também de entender, tá, eu acho que o mais importante é, você tá querendo fazer uma carreira numa empresa, cara, faça uma carreira, entenda, a carreira leva tempo, e gera esforço, tá, e a recompensa vem, e se não vier, meu cara, você tá na empresa errada, ou talvez você não seja tão bom quanto você pensa, Daniel, você fala na Inovection, que é a tua empresa, que mais do que falar, fazer, mais do que reclamar, agir, ser o próprio agente da mudança, né, como que é realizar esse trabalho, e quais são os principais desafios, de, você já trouxe alguns desafios aqui, da tua carreira, de tudo que você já percebeu, mas quais são os desafios da Inovection, você contou algumas coisas nos bastidores, que eu queria que você trouxesse aqui pra gente, em relação a proporcionar, né, estudo pra alguns, formar, formar, né, carreiras de TI, e mais do que formar essas pessoas, colocar elas no ambiente de trabalho, então eu queria que você compartilhasse, com a gente, essa experiência. Olha, eu vou, é que é o seguinte, o que acontece, eu sempre aprendi uma coisa, bom, como vocês podem ver, eu tenho cara de japonês, eu sou descendente japonês, pra quem não sabe, fica aí a notícia, não sei, né, vai que de repente, eu tenho um deficiente visual, ou vocês estão só escutando, não tiveram tempo pra olhar, então, eu sou um descendente japonês. Como um bom descendente japonês, eu aprendi uma coisa, que é, as coisas tem seu tempo, você planta, pra você colher, né, você planta, cultivo, colhe, e depois, o ciclo repete, planta, cultivo, colhe. Eu tava falando sobre aquela coisa da visão 360, eu brinco que, quando eu discuto, eu provoco o pessoal, eu falo, cara, você tem que se preocupar com mais, as pessoas falam, então, tem que ter a visão 3D, agora tá na moda, né, você tem que ter uma visão 3D, holística, você tem que entender sobre, né, eu falo que não, 3D também tá ultrapassando, a quarta dimensão, é o tempo, e agora as pessoas estão falando sobre legado. Porque se eu não plantar, né, se eu não criar, por exemplo, não é se eu tô criando um bom mundo pro meu filho, é se eu tô criando um bom filho pro meu mundo. A gente tá se esquecendo disso, a gente tem, eu vejo muita gente aí, muitos pais me mandam, criando filhos de uma maneira que, pelo amor de Deus, é quase criminoso a forma como eu descrio, por quê? Porque a gente quer proteger, é nosso intuito natural, tá, e a gente precisa se preocupar com isso, o que que a gente vai deixar pra depois? Tendo em vista isso, a Inovation nasceu como uma forma, na realidade, como uma iniciativa, tá, nós não somos um coletivo, nós não somos uma associação, nós somos uma iniciativa, que envolve algumas associações, entidades, tá, pessoas físicas e pessoas jurídicas também, tá, empresas também, algumas corporações estão junto, tá, que a gente tinha essa preocupação em criar um mecanismo de desenvolvimento sustentável pro Brasil. Desenvolvimento sustentável, de novo, não tem só a ver com aquele posicionamento xiita, muitas vezes, achar que, olha, uma árvore vale mais do que um ser humano, tá, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá, qual que é a nossa preocupação? Então a gente precisa criar ferramentas pra que elas tenham continuidade. Então vou citar alguns exemplos que a gente tava fazendo. A gente fala muito sobre essa questão, ah, empreendedorismo, vamos criar ecossistemas de startups aqui e ali, olha, porque a startup é a moda, cara, eu vou criar uma startup, eu tive uma ideia, cara, garanto que um monte de gente que já escutou aqui, né, as entrevistas de vocês, já deve estar pensando, cara, vou abrir uma startup, eu quero aprender, eu vou fazer alguma coisa, cara, a gente não tem desenvolvedor. Nós temos 14 milhões de desempregados, e nós temos 290 mil vagas na área de TI, de acordo com a Brascom, que não são preenchidas por falta de pessoas técnicas, capacidade técnica. E aí eu vejo, sabe, os programas de empreendedorismo, né, falando sobre, sobre formar empreendedores, e se esquecem de formar a pessoa que vai trabalhar nessas empresas. Né, então a gente tem esse caminho, e nós temos o Opportunity. O Opportunity o que é? O Opportunity é uma iniciativa nossa, é um programa nosso, que a gente tem levado para vários municípios e alguns outros lugares, em que a gente capacita pessoas, a gente brinca que são jovens, mas são jovens de todas as idades. Pessoas em vulnerabilidade social, muitas vezes fazendo mudança de carreira, tudo mais, tá, em que a gente dá a oportunidade para ele aprender TI. Diferente de aprender só, né, de pegar algumas aulas, etc., a gente faz um acompanhamento com um grupo de voluntários, voluntários, assim, extremamente capacitados, tá, são os mentores, que acompanham essa pessoa, essa pessoa, normalmente, por um ritmo de já pelo menos três meses, tá, e isso tem gerado um resultado legal. A gente já está aí na nossa terceira turma, para fazer um teste, ainda estamos em fase de teste na terceira turma, só para vocês entenderem. Por quê? Porque é fácil falar, ah, eu vou criar e achar, e chutar qualquer número, eu não gosto de chutar número, eu acho que a gente tem que trabalhar, porque eu tenho uma responsabilidade com o aluno, né, com as pessoas, ou com as empresas que estão, né, patrocinando, e com as pessoas envolvidas como um todo, tá. Nós fizemos isso com a faculdade Impacta, por exemplo, na Impacta, no programa Impacta do Vidas, que são seis meses que o cara ganha uma bolsa, tá, são pessoas em situação de vulnerabilidade social, ganham uma bolsa por seis meses, seis meses, cara, em que elas aprendem, além de algumas soft skills, elas são acompanhadas e vão fazer todo um curso de engenharia de software, tá, a partir dos seis meses, elas são indicadas para algumas empresas, para serem contratadas como estagiários, e essas empresas, a partir do momento que a pessoa começa a receber o seu salário, ela passa a pagar a faculdade já com desconto, com salários entre 1.800 e 2.400, 1.400 e 2.800, se não me engano, tá, no ano passado nós rodamos esse modelo, tá, daquela primeira turma, 95% já estão contratados, 95%, quer dizer, a gente conseguiu atingir um número muito legal de excelência, em termos de entrega das pessoas que a gente tem, dos alunos que a gente tem entregado, e são garotos incríveis, extremamente focados, extremamente dedicados, a gente tem um outro projeto, junto com o Instituto Tecneio, que a gente prepara o pessoal para o mercado de seguros, por exemplo, da primeira turma, nós fazemos o Hack Day com eles também, para eles entenderem como é que funciona essa questão do validar problema, validar a solução, antes de querer lançar alguma coisa, entender o que o cliente quer, essa coisa toda. esses outros garotos, pelo menos o Instituto Tecneio, a primeira turma, 95% já contratados, a segunda turma, 50%, isso que já terminou tem um mês só, é a primeira rodada, é um programa de três meses, né, nós vamos ter agora a terceira turma, nós estamos lançando mais essa turma ainda de TI também, capacitando em EAD, não, misto de EAD e aula ao vivo. Então, assim, você tem que ter essa responsabilidade, né, a gente precisa produzir bons funcionários, a gente precisa produzir bons empreendedores, e entender que o mercado de startups só vai crescer no Brasil, a partir do momento que também a gente tiver essa mão de obra pronta. A gente precisa de designers, a gente precisa de front-end, a gente precisa de cientistas de dados, a gente precisa de tudo isso, e a gente está perdendo cada vez mais, muitas startups não vão ter nem chance de nascer, muitas boas ideias não vão ter nem chance de evoluir, por falta de profissionais. E é lamentável a gente entender isso, né, por isso que tem que ter essa visão um pouco mais aberta, né, a gente tem, da mesma maneira pela OISCA, que é uma das nossas entidades também, uma das entidades que fazem parte dessa iniciativa, a OISCA Brasil, a gente tem, só em São Paulo, a gente tem 140 mil árvores nativas de mata trântica plantadas. Você não vai ver uma matéria minha lá falando alguma coisa, por quê? Porque não é o nosso interesse, o nosso interesse é fazer. E aí o que acontece? Em uma cidade no interior de São Paulo, a gente tem um projeto lá, em que a gente pegou e levantou o seguinte, pô, a gente precisava fazer a questão do reflorestamento de mata ciliar, ali, daquela região ali, onde é a nascente do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul abastece de água, mais ou menos, acho que 8 a 9 milhões de pessoas. É um número muito grande. Então, o que a gente precisava fazer? Pô, garantir que aquela água continuasse mantendo qualidade, que ela viesse para uma nascente limpa. Só que aí você vai falar com o agricultor. se eu sou um cara muito radical, o pessoal já pensa, ah, agricultor, aquele cara que vai desmatar tudo, acaba com tudo. Só que não, ali são pequenos agricultores. A maior parte da agricultura nacional é feita por pequenos agricultores, que tem ali, tira a sua subsistência. Não adianta eu mandar ele plantar árvore lá, porque se ele plantar árvore, se ele de repente, sei lá, deu uma dor de barriga, ele precisava, sabe, aumentar a área de pasto para poder produzir alguma coisa, para poder, né, alimentar a própria família dele, ele vai desmatar. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então o que nós fizemos? Nós capacitamos esse, pegamos esses produtores, né, descobrimos que eles produzem em média 5 litros de leite por vaca, é pouquíssimo, tá, uma vaca ruim no Brasil produz aí 20 litros de leite, só para vocês entenderem a proporcionalidade, né, então o que nós fizemos? Ajudamos eles no melhoramento genético desse gado, tá, que nada mais é do que colocar, fazer cruza, tá, colocar com um touro de melhor qualidade, ou com uma vaca de melhor qualidade, para que ele tenha um bezerro de melhor qualidade, aí ele produz a mais, em contrapartida, ele mantém aquela árvore, porque aí com menos espaço, no mesmo espaço, ele produz mais, aumentando a rentabilidade dele, e fazendo esse negócio. Esse tipo de inovação, preocupada, de novo, né, não preocupada só 360, porque se eu olhasse, eu não olharia, eu ia preocupar com o meu negócio, com o meu negócio qualquer, plantar as árvores, né, ajudar essa questão do rio, lá da qualidade da água, então eu esqueceria tudo o resto, então a gente precisa ter essa atenção, muito focada em estar olhando um pouco mais, né, e isso que faz uma diferença muito grande, daquilo que a gente tem construído, em relação aos outros, players de mercado, não vou chamar assim, porque eu não acho que ninguém está errado, tá, eu só acho, as pessoas têm maneiras diferentes, de fazer as coisas. Legal, Daniel, é, é o Fábio agora, ou sou eu? Não sei. É você mesmo, Sou eu, poxa. É você. Que legal, Daniel, é, é muito, eu queria contar um pouco também, do que aconteceu hoje, porque, hoje é um dia muito significativo pra gente, tá, Daniel, é, a gente brincando assim, mas, a gente está aqui num clima muito descontraído, muito divertido, mas, hoje, acho que desde o começo do dia, até esse episódio, que está sendo gravado, dia 13 de maio, foi, totalmente significativo pra gente, eu acredito que esse é o nosso grande ponto de virada na InsiderCast, tá, a gente vem trabalhando muito tempo já, não muito tempo comparado a outras empresas, tá, mas a gente vem trabalhando pelo menos uns seis meses aí, incansavelmente, nós, eu acho que no dia que sair esse episódio, no ar, nós já teremos mais, seguramente, pelo menos uns 120 episódios gravados, e nós gravamos praticamente diariamente os episódios, e talvez nós sejamos o único podcast corporativo que grava conteúdos diários, e empreender é isso, empreender eu acho que é você aceitar os desafios da vida, e você se tornar adulto, né, porque você acertando e você errando, a responsabilidade é sua, e hoje nós tivemos vários e vários, como posso dizer, várias e várias provas de que a gente está no caminho certo, tá, foram pessoas nos elogiando, pessoas grandes do mercado nos elogiando, falando que o nosso programa é relevante, algumas coisas que a gente não pode abrir, infelizmente, aqui, mas foi muito legal, e culminou com o seu episódio falando sobre empreendedorismo, e falando sobre esse universo de coisas que você trouxe pra gente, de uma maneira extremamente descontraída, extremamente simples e palatável pras pessoas, eu acho que qualquer pessoa que ouvir o que a gente está falando hoje aqui, vai entender que sim, é muito legal empreender, tem os desafios, e você, apesar dos desafios, se você ainda assim quiser empreender, se você lutar, se você se dedicar, e você, se der ao máximo, uma hora ou outra vai dar resultado, então Daniel, muito obrigado pela aula, cara, foi uma aula hoje, sinceramente, assim, acho que esse vai ser um dos meus, se não o melhor, assim, o meu favorito vai ser um dos três favoritos, porque realmente, eu acho que fechou com chave de ouro o dia de hoje, e eu queria te agradecer novamente, muito obrigado por ter estado no nosso convite, mas agora, eu preciso fazer aquela pergunta que todos os insiders gostam, que são as perguntas de desafios, as perguntas que é para inspirar a audiência, cara, você falou muita coisa aqui, você já falou muitos desafios que você passou, você já falou muitas coisas inusitadas, que a gente está acostumado aqui, quando a gente entrevista o pessoal do mundo corporativo, de ver o pessoal mais, né, mais certinho e tal, não, você foi totalmente na contramão, e assim, eu vendo você falar, eu percebi, talvez você não tenha lido esse livro, talvez você não siga muito esse autor, mas você carrega muito da filosofia do antifrágil, né, do pôr a pele em risco, e é aquilo, né, contra resultados no argumento, contra fatos no argumento, e empreender é isso, mas eu queria hoje te perguntar o seguinte, né, você que se diz um eterno sonhador, você tem diversos negócios, e eu acho que você pode ensinar um pouco para os insiders, contando quais foram os seus maiores desafios, pessoais e profissionais, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre isso? Meus maiores desafios? Essa pergunta é, filha, né, vocês nem para me informarem sobre ela. Fácil, básico, objetivo. Fácil, simples, objetivo. Tem quanto tempo para contar essa história? o tempo que você quiser, Daniel. Acabou. Eu vou falar, seguir a mesma linha, se precisar ser cortado, depois vocês podem cortar, tá? Se acharem que não vale a pena, mas só para vocês entenderem. Meu maior desafio, sem dúvida nenhuma, foi perder a virginidade. Aí o pessoal fala, caraca, eu falei, não, eu comparo muito essa questão do empreendedorismo com isso. Tem muita dor no começo. Você faz muita coisa errada, vai dar caca. Pode ter certeza, a primeira vez dá errado muita coisa, tá? Mas se você insistir, você pode se tornar um cara muito bom nisso. Você pode realmente construir uma coisa muito boa, uma carreira muito sólida. E aí sim, a gente está falando de você fazer uma entrega para o seu... cliente, de verdade. E se você for extremamente bom, o teu cliente te procura sempre. E se teu cliente for... Se você for extremamente fantástico, incrível, cara, se realmente se dedicar de coração àquilo que você está fazendo, tá? Pode ter certeza que mais do que isso daí, ele também te indica a outros clientes, indiretamente. Indiretamente, porque ele vai comentar. Alguém vai comentar sobre o seu serviço de boa qualidade. A gente comenta, mesmo sem querer, a gente comenta. A gente faz propaganda de coisa boa. De coisa ruim também, tá? De coisa ruim também. Mas de coisa boa, se você fizer uma bela entrega... E esse eu acho que é o maior desafio que todo empreendedor tem que entender. Cara, eu ouvi uma aula do Maruxo, para quem não conhece, cara, vai lá, conheça o Maruxo, é um cara incrível. E ele virou para mim, ele falou o seguinte, ele fala isso, que é a filosofia Disney, assim, todo mundo, você tem que ser o melhor, eles brincam, eles contratam artistas. Então, vai lá, hoje você vai fazer o papel de varredor de rua. Então, seja o melhor varredor de rua, interprete o melhor varredor de rua, daquele lugar. Por quê? Porque é verdade, se você entregar o máximo do que você puder, cara, pode ter certeza, talvez demore. Não estou falando que vai ser rápido, não é certeza, mas, cara, alguém está olhando isso. Para alguém você faz a diferença, para alguém aquele trabalho seu é importante. Meu pai falava de uma história do J.A., do John F. Kennedy, de John Kennedy, que ele visitou lá o Cabo Canaveral, as instalações da NASA, e ele perguntou lá, tinha um faxineiro lá, ele perguntou, o John F. Kennedy perguntou para o faxineiro, olha, cara, e aí, cara, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou ajudando a levar o homem à lua. E é verdade, cara, é verdade. Se não tivesse esse cara limpando lá, servindo café, limpando, fazendo essas coisas, talvez os engenheiros estariam perdendo tempo fazendo essas atividades, que teoricamente são banais, mas são essenciais. São essenciais. Então, por menor que seja, você acha que aquele teu trabalho seja ruim, seja pequenininho? Não é. Não é. Faça ele com excelência, faça ele da melhor maneira possível, se dedica a ele. Dá seu coração. E aí, a gente estava contando, eu estava falando sobre aquela história da balada, mas é justamente isso. Se eu me satisfaço com o que eu tinha de conversão, eu ficava naquilo. E evoluiu, tá? Evoluiu. Aquela história toda evoluiu, assim, ela teve uma outra evolução, teve pelo menos mais três evoluções dentro daquilo, até eu resolver parar de ficar fazendo essas coisas. Parar de ir para a balada. Surgiu o Tinder, aí ficou mais fácil. Estou brincando, me comprometi, e aí resolvi parar com esse negócio. Mas assim, é importante vocês entenderem. Tem que entregar. E a inovação é justamente isso, cara, o empreendedorismo é justamente isso. Tem que ter esse aí nos olhos, tem que ter vontade, principalmente, tem que ter essa criatividade, vontade de continuar. no negócio da balada era simples, eu comecei a descobrir quais eram meus defeitos, quais eram as minhas vantagens. Eu mudei minha forma de comunicação, comecei a ter uma conversão melhor, tive, mas eu criei uma outra forma de fazer uma coisa melhor ainda, que foi combinar com o bartender. Porque os homens, na medida, eu tenho 1,70, eu sou baixinho, magrinho na época, então pensa, o botanetizão, os caras lá na frente, todo mundo, quando eu ia para o bar, aquela coisa lotada, os homens lá na frente, o que eu fazia? Dava 20 reais para o barman, e falava, boa, cara, toda vez que eu te pedir alguma coisa, você me atende mais rápido que todo mundo, e diga meu nome, só que meu nome é Daniel Takaki, então você vai guardar o meu sobrenome, Takaki. E aí, se eu te pedir, você me atende rápido, eu chegava lá, eu vou dar um exemplo, ok, então me vê lá, um Guaraná, aí o Cleiton respondia, tá aqui, Takaki, aí me entregava o Guaraná, as mulheres são da minha altura para mais baixas, a média nacional é de 1,70 para mais baixa das mulheres, até 1,60, 1,55, se não me engano, eu olhava para trás, a menina estava lá desesperada para chegar no bar, eu olhava para ela e falava, você quer alguma coisa? Ela, sim, o que você quer? Ah, quero um suco, tá bom, Cleiton, me vê um suco, eu pegava o suco e entregava para a menina, a menina está sozinha, não está sozinha, ela está com outras pessoas, essa era a jogada, essa era a grande inovação que eu criei, o produto não é o mesmo? A embalagem não era a mesma? O PDV, teoricamente, não era o mesmo? O que mudou? Você acha que essa menina passou a me olhar como? Eu já não sou mais o cara que aborda, ela vai olhar e vai falar, putz, esse cara me entrega um valor diferente, porque ele já me serviu primeiro, ele foi gentil, ele foi bem-humorado, ele foi educado, e ele conhece o cara do bar, conhece ele, não é ele que conhece o cara do bar, o cara do bar conhece ele, né? Então, quer dizer, esse cara tem um outro valor, inovação, o que que é? Você ficar de olho e prestar muita atenção, o cara presta atenção nesse negócio, inovação é a coisa mais besta que tem, é o seu cliente, olhar para o seu produto ou serviço de maneira diferenciada, o produto é exatamente isso daqui, só que meu público-alvo, agora meu público-alvo é que vinha me abordar, era muito louco, quando eu descobri essa jogada, era coisa, então a pergunta mais fácil, cara, se tem uma mensagem que eu acho que cai direito, assim, para encerrar realmente, para a gente poder deixar de mensagem, é o seguinte, tenha pressa, para perder a virgindade, mas não tenha pressa para fazer o serviço, faz a coisa direito, cara, faz a coisa direito, que o teu público vem, teu público volta, teu público divulga, tá, seja um bom, seja muito bom, aprenda, cara, tenha a capacidade de crescer nesse negócio, independente do tamanho do seu produto, e olha que eu sou japonês, para falar sobre o tamanho de produto, eu posso fazer essa piada, eu sou japonês, eu posso fazer essa piada, tá, pensa nisso, cara, eu sou isso daqui, eu sou esse produto, por que é que o meu cliente volta, minha clientela volta, porque eu tenho que ser bom em alguma coisa, então, descubra no que você é bom, se dedique àquilo que você é bom, entregue o melhor, se dedique ao seu cliente, cara, que você vai ter sucesso, isso, cara, pode ter certeza, entregue aquilo que ele precisa, da melhor forma possível, você pode estar de mau humor, o cliente não tem culpa do seu mau humor, não tem culpa do seu dia estar ruim, e realmente, olha, o que vocês estão fazendo aqui, é justamente isso, eu me atrasei, eu precisei remarcar algumas vezes com vocês, cara, o atendimento de vocês foi excelente, vai ser um prazer, e eu espero ser convidado mais vezes, eu espero poder indicar amigos para virem aqui, que eles vão adorar, cara, o atendimento de vocês é incrível, tá, o desenrolar do papo é incrível, tá, as entrevistas são legais para caramba, né, e realmente, isso me coloca, por exemplo, a vontade para falar essas coisas com vocês, né, que talvez eu não pudesse falar em outros lugares, cara, né, então, por exemplo, o que vocês estão fazendo, é incrível, cara, eu acho que, se tem uma coisa que vocês podem ter certeza, sim, eu vou indicar, eu vou falar, olha, sigam o Insidercast, né, se tornem um fã do Insider, eu já virei um fã de vocês, e não estou, e uma outra coisa que vocês vão entender é, eu não puxo o saco, tá, eu falo que eu criei minha carreira para mandar os outros catar coquinho, né, normalmente eu uso outro termo, né, para ir, tipo, vai tomar no canudinho, né, aquela coisa toda, né, vai passear na Ponta del Ruiz, né, vai para, né, vai para Buenos Aires, tipo isso, mas assim, o que vocês criaram, né, se vocês estão, teoricamente, há pouco tempo, a entrega de valor que vocês têm é incrível, tá, pelo menos para a gente, como entrevistado, eu fico muito grato, muito feliz de estar aqui, e o que eu puder fazer também para ajudá-los, por favor, conte comigo, porque eu acho que tem um serviço de relevância muito grande, quando vocês conseguem abrir esse tipo de espaço, né, para as pessoas que às vezes não tem tanto palco, mas que tem histórias de vida de fato, e podem entregar alguma coisa legal, então parabéns, parabéns mesmo, e fico muito feliz de ser numa data tão especial, assim, num momento tão legal, cara, eu fiquei muito feliz, espero ser convidado mais vezes, ou não, né, vai saber, vai que eu tenho censura aqui, com certeza, está mais que convidado para voltar, para a gente explorar outros temas com você, foi uma conversa muito bem humorada, deliciosa, e com muito conteúdo, a gente assim, ficou, a gente deu muita risada, se divertiu e aprendeu junto, quer coisa melhor que isso, não tem coisa melhor, e hoje realmente é um dia especial para a gente, um dia marcante, esse 13, a gente está gravando aqui no dia 13 de maio, você deve estar ouvindo um pouco mais para frente, mas é um dia muito especial para a gente, e você falou do diferencial de produto, a gente tem feito um produto muito diferente, e o entrevistado, os entrevistados que vêm para cá, no Insidercast, falam o que você falou, é muito legal ter essa percepção, e muitos acabam se tornando clientes, ou com a possibilidade de se tornarem clientes, isso que é mais, e parceiros também, amigos, enfim, isso que é mais importante nessa relação, a relação do empreendedorismo não é só dinheiro, as conexões que a gente faz entre pessoas, a gente tem o lema, a Bá costuma repetir, entre nós, é a que mais repete, mas que a gente gosta sempre de marcar aqui no Insidercast, que no final do dia, são pessoas lidando com pessoas, e vamos curtir essa jornada, independente de negócios, vamos curtir juntos, e a gente curtiu muito esse papo com você, Takaque. Takaque, você já deu o teu recado final, queria que você deixasse as suas redes sociais, os seus contatos, faz aí o seu famoso jabá. Tá. Eu vou fazer uma coisa diferente, então. Primeiro, por favor, podem me procurar, meu nome é esse mesmo, Daniel Takaque. Não sou só eu, eu tenho homônimos no Brasil, coitados deles. Devem ter tomado muito, devem ter apanhado muito por minha causa, me desculpem, não foi intencional, infelizmente eu sou assim, se alguém te xingar, falando, você não podia ter falado isso, e foi o meu homônimo, me perdoe, não foi por querer, mas eu sou exatamente isso. Mas é fácil de procurar, Daniel Takaque não tem muitos, deve ter só uns dois homônimos aí, dois ou três homônimos, tá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, é takaque.pro, tá. Aproveitando, então, já que hoje é dia 13 de maio, é um dia marcante, eu acho que é dia da abolição da escravatura, e por coincidência também é dia de Nossa Senhora de Fátima, dia do Chafe de Cozinha, e dia nacional de combate à corrupção. Eu acho que a gente tem que levantar esse negócio, eu acho que isso é uma data especial para mim também, porque é uma coisa que eu acredito, que a gente tem que combater a corrupção. a questão da abolição da escravatura, eu não preciso nem falar, eu acho que, eu brinco que eu não tenho culpa, tá, culpa quer dizer, porque os japoneses vieram em 1908, 20 anos após a abolição da escravatura, então a gente não tem culpa, mas eu acho que todo mundo tem a responsabilidade, e eu assumo essa responsabilidade, de estar assim, combatendo essa questão do racismo, essa questão da desigualdade social que a gente tem, e eu estou aberto, cara, fiquem à vontade de me procurar, por favor, não pensem duas vezes, entra lá no LinkedIn, entra lá no, Facebook está meio lotado, então entra pelo LinkedIn, né, e me manda realmente o que precisarem, tá, eu vou pedir depois para vocês, Fábio, Clayton, Bárbara, depois eu vou mandar para vocês, o meu e-mail pessoal, tá, para qualquer pessoa que precisar, quiser falar alguma coisa, quiser conversar, fiquem à vontade, tá, o e-mail da Inovaction, que você já tem, Bárbara, por favor, se vocês puderem, pode deixar aberto, eu não me importo de receber, tá, tiver alguma ideia, vai que de repente tenha alguma grande jogada, que a gente possa ganhar dinheiro juntos, né, na pior das hipóteses, eu vou ler, vou dar risada, ou chorar de raiva, né, mas tipo, não se preocupem, eu leio tudo, tá, estou falando isso porque, acho que eu tive oportunidades também, as pessoas me deram oportunidades, alguém foi lá e me pegou pela mão e me ajudou, tá, eu não posso ser mal agradecido, a ponto de falar que eu construí minha carreira sozinho, que eu fiz as coisas sozinho, não, eu tive muita ajuda, de pessoas incríveis, né, algumas eu chamei de irmãos, algumas eu chamei de funcionários, aí o pessoal fala, ah, colaborador, não, não, funcionário, porque colaborador colaborar de graça, eu tiro sal, né, então eu falo, cara, eu pago salário, então, cara, não, mas tirando essa sacanagem, essas brincadeiras que eu fico fazendo, na realidade é que, realmente, o que vocês precisarem, contem com a gente, fiquem à vontade, né, vocês aqui do canal, né, os, como é que vocês chamam? Insiders? Isso, os insiders. Insiders, sintam-se à vontade para pegar o telefone e me ligar, sintam-se à vontade para me passar zap zap, para mandar perfil de LinkedIn, para conversar, assim, só, não me peçam dinheiro, tá, porque dinheiro, eu vou dar uma sugestão para vocês, assim, eu vou ser muito claro com vocês, tá, dinheiro não é solução, tá, qualquer um pega e, cara, vira água, se você, se é falta de dinheiro, tem banco para isso, tá, ah, mas eu não consigo no banco, então, cara, cagada é tua, né, porque não montou um tempo suficiente de relacionamento com o banco, que relacionamento quer dizer, né, você não movimentou a sua conta, você não teve maturidade financeira para poder tocar, então, cara, desculpa, não estou aí para ser, para resolver de ninguém, mas era legal você entender que existe essa oportunidade, tá, agora, meu, propostas, quiserem uma ajuda, precisarem de alguma coisa, podem pedir ajuda, eu sei que vai, vai para o ar depois do evento, mas esse final de semana, a gente está fazendo uma campanha de arrecadação junto com a Butris, se puderem deixar, eu ficaria muito feliz com o Motoclube dos Butris, tá, eu não sou, não faço parte, mas é que a capilaridade deles é uma coisa incrível, e a gente espera, a gente tem aí como meta arrecadar 200 toneladas de alimento nesse fim de semana, né, se puderem, pelo menos jogar na rede de vocês, eu agradeço, tá, mesmo que não fique, mas isso é importante, a gente tem que, mais do que reclamar, realmente ir lá, aquilo que eu coloco, né, na coisa da Inovaction, e a Bárbara repetiu aqui, realmente a gente faz, tá, então, a gente está fazendo, é de coração, essa arrecadação, a gente espera, realmente, sanar um pouquinho da fome que está acontecendo no Brasil, tá, então, obrigado, se puderem gravar e deixar, ótimo, eu agradeço, né, pode deixar no vídeo, mas, eu sei que vai estar passado, mas, assim, se dediquem, eu acho que é importante, moçada, cara, eu adorei fazer parte desse programa, e é de verdade isso. Poxa, a gente fica tão feliz com o retorno seu, Takaki, a forma como você falou que foi recebido aqui por nós, e a gente fica muito honrado pelo todo o conhecimento que você passou, e até usando o que o Cleiton comentou atrás do Nassim Taleb, né, o Skin in the Game, que é a chamada Pele em Risco, você mostra que você é um empreendedor que, muito mais do que ensinar, vivenciou aquilo, então, você fala com muita propriedade, com muito carinho de toda a passagem que você teve, e o mais interessante disso tudo, fala com muita criatividade e com muito bom humor, eu acho que isso acaba cativando muitas pessoas que estão ao seu redor, e não é à toa que você faz sucesso aí, você tem o seu ciclo de amizades, as suas conexões, e você construiu a chamada Mastermind, que o grande Napoleão Hill falava, né, que é a junção de mais de uma pessoa, cria um poder muito maior, né, de ação e de conexão, e de negócios, de relacionamento, então, esse é o insight que eu peguei de você hoje, a gente aprendeu demais com você, e foi, assim, uma honra ter você aqui com a gente aqui no InsiderCast, esse InsiderCast que foi histórico, e eu queria passar, agradecer aqui a Bárbara, e também o Cleiton e todos os insiders. Bah, com você. Obrigada, Fah, obrigada, Cleiton, obrigada a todos os insiders que escutaram com a gente esse episódio histórico, a gente está chegando, o episódio do Takaka é o número 97, a gente está chegando no número 100, que para a gente é um marco histórico em seis meses de projeto, esse episódio realmente foi muito especial, porque eu dei muita risada, eu chorei de emoção, de ver que a gente está no caminho, é sofrido, é difícil, é, mas se a gente faz com amor, com empenho, com dedicação, e a gente faz, não deixa de fazer, em vez de ficar reclamando, a gente põe a mão na massa e vai atrás, e se a gente tem um sonho, ele pode sim virar realidade, esse 13 de maio de 2021 me provou isso, por vários motivos, se você tem um sonho, acredite que ele vira realidade, e o episódio do Takaka veio coroar tudo isso, o episódio dele não estava marcado para hoje, estava realmente marcado para uma outra data, mas não poderia ter data melhor, para a gente fazer esse InsiderCatch, foi realmente muito simbólico, adorei as comparações, as, enfim, que ele trouxe aqui para a gente, dei muita risada, mas realmente não, não tem uma maneira melhor de explicar, do que, esse jogo da conquista, que o Takaka trouxe para a gente aqui, eu amei esse episódio, espero que todos vocês tenham gostado, que curtam, compartilhem, e a gente se encontra no próximo episódio, Cleiton, é com você. A Bá falou sobre o dia ser emblemático hoje, eu nem vou ficar falando muito, porque eu sou o cara emotivo, então, se eu ficar falando muito aqui, daqui a pouco eu vou começar a me emocionar, e aí vou zoar com o final do episódio, mas, brincadeiras à parte, eu acho que foi realmente assim, ele fechou com chave de ouro, como eu disse, o nosso dia de hoje, e, meu, muita coisa que o Takaka falou ali no final, é interessante, porque eu sempre brincava com a Bárbara e com o Fábio, que não gente, a gente precisa dar palco, a gente precisa frisar isso, que o Insidercast é um programa para dar palco para pessoas, que não tem palco, porque no mundo corporativo, a gente percebe muito isso, que as pessoas, elas até ficam meio com medo, meio receosas de dar uma entrevista aqui, outra ali, porque elas não sabem se aquele entrevistador, ele vai querer tirar uma vantagem em cima dele, ele vai querer pegar um erro do entrevistado, e aqui não, aqui a gente sempre fala, antes de começar a entrevista, olha, fala à vontade, o que você achar que não deve ir para o ar, você fala, olha, não gostei dessa parte aqui, tira para mim, por favor, errei esse dado aqui, dá para tirar essa parte, dá para omitir isso aqui que eu falei, eu acho que eu falei demais, acho que não ficou interessante, vamos fazer de novo, e a gente faz com o maior prazer, porque o que nós queremos aqui, realmente, é dar palco para as pessoas, porque, como eu costumo falar, o, o grande profissional, sempre vem por trás, sempre vem por trás de um grande profissional, um grande ser humano, e a gente não consegue reconhecer isso nas pessoas, porque no dia a dia, é, não dá, a gente, infelizmente, no mundo corporativo, nós temos que andar, às vezes, com uma armadura, e nós não podemos, às vezes, mostrar quem nós realmente somos, o Insider Cash, ele veio para realmente criar relacionamentos verdadeiros com as pessoas, e foi muito legal o dia de hoje, porque hoje nós validamos o nosso negócio, nós provamos para nós mesmos, que sim, nós estamos no caminho certo, e muito do que o Takaki falou, veio para validar isso, durante o episódio, mesmo sem ele saber, né, e não existem coincidências, não existem coincidências, tá, então, Insiders, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, vá atrás, como eu sempre digo, não é fácil, porque se fosse fácil, não seria prazeroso ser feito, se não tem desafio, se não é, se não vai te pôr à prova, se você não vai se questionar, se você não vai ficar com medo, se você não vai simplesmente querer desistir no meio do caminho, aquilo não é desafio do suficiente, aquilo não vai fazer você chegar no ápice da sua vida, mas se você realmente quer, se você realmente se prova, e você vai atrás dos seus sonhos, você vai ter sucesso, uma hora ou outra, é inevitável, claro, pode levar seis meses, pode levar um ano, pode levar cinco anos, pode levar dez anos, mas se você foi feito pra aquilo, e você acredita que aquilo é a única coisa que vai te fazer feliz, e você persiste, você vai errar, você vai cair de cara no chão, você vai aprender, e você vai progredir, até chegar ao ponto de você chegar na maestria daquilo, e você vai ter sucesso, é inevitável, tá, então muito obrigado, oi, o Takaki quer falar mais um pouquinho, peraí, pode te falar, Takaki, essa coisa que vocês chamaram de japonês de paraguaia é duro, né cara, fala pra caramba, bem perfil de japonês, fala pouco, mas você já comentou, fez justamente um comentário que é muito semelhante ao que eu acredito, se fosse fácil, qualquer um fazia, então cara, muito bom, parabéns mesmo, o recado que eu queria deixar, na verdade, pra todos os insiders, inclusive pra vocês, é que a gente vai ter uma série de eventos, tá, todo ano, eu promovo vários inovatons, ou hackatons, eu não chamo de hackatons, porque dá a impressão de ser uma coisa muito focada em código, tá, em desenvolvedor, eu não sou hacker, então eu não vou participar, não, a gente chama de inovatons, justamente pra que você, que tem vontade de inovar, que tem uma ideia ali na cabeça, que tem alguma coisa, quer participar, né, quer trazer uma ideia, pra poder, de repente, se você acha que tem um problema, que você tem uma solução criativa, inovadora, cara, traz pra gente, né, traz nesses inovatons, então a gente vai ter, no ano passado nós fizemos já, e vai ter esse ano também de novo, dois inovatons muito importantes, tá, um de combate à violência contra a mulher, tá, provavelmente agora, no mês de junho pra julho, tudo bem, eu gostaria muito, vou contar com a participação de vocês, vou contar com o apoio de vocês, pra divulgarem, viu, Insidercast aí, olha, a equipe da Insidercast, por favor, porque eu acho que é um tema muito relevante, tá, nós tivemos ideias incríveis ali, as meninas trouxeram ideias incríveis, e é um negócio legal, porque assim, a gente tá conseguindo criar um ambiente tão seguro, pra participação de todo mundo, que eu tive um índice de 66% de mulheres participando desse inovatom, tá, pra um evento na área de TI, é um número muito grande, quando você leva em consideração, né, que não é um evento exclusivo, nós vamos fazer este combate à violência contra a mulher, e outro de combate à violência doméstica, que a gente já teve, nós vamos ter agora um de clima também, tá, alguns de clima, pra debater essa questão do clima, e também, de como a gente pode ajudar a questão da saúde, também a gente tá bolando isso daí, tá, isso são as atividades principais hoje da Inovection, e eu realmente, eu conto com a ajuda de vocês, eu preciso agradecer, de novo a todos vocês, contem com o apoio da gente, da Inovection, quem não tiver e quiser seguir lá, Inove Action, tá, de ação em inglês, nós temos, nós temos, a parceria muito forte da Abinova, Associação Brasileira de Desenvolvimento e Empreendedorismo e Inovação, a Associação Esca Brasil, que é uma, uma associação, por origem no Japão, tá, que tem uma série de trabalhos aí na área de desenvolvimento sustentável no Brasil, a UDT SEMA, e a uma série de outras empresas e entidades, né, mas, de novo, cara, incrível, insiders, vocês têm muita sorte de ter pessoas como, como aqui a Bárbara, o Clayton e o Fábio aqui, trazendo esse conhecimento, dando esse espaço, e se considerem pessoas de sorte, por terem descoberto aqui o podcast, por estarem escutando, porque olha, gostei muito, então de parabéns. Então, moçadinha, obrigado, desculpa, não sou eu que tenho que encerrar o programa, é a mania, cara, eu fiz, uma das faculdades que eu comecei e não terminei foi relações públicas, então, sem querer se deixar, a gente até encerra aqui o programa, obrigado, moçadinha, valeu, mas, obrigado por tudo, cara, valeu de coração, né, eu espero de coração ter vocês aí, por favor, podem me adicionar, eu peço que me adicionem, tá, me desculpem qualquer coisa. Imagina, obrigada, obrigada, a gente que agradece, Daniel, foi sensacional, é muito legal quando a gente tem essa interação assim, é muito genuína com o convidado, a gente não se incomoda, tá, não tem problema nenhum, pra gente foi um prazer conversar com você da maneira mais descolada possível, e ver os seus insights foi muito interessante. Insiders, o programa está chegando ao final, todo mundo já deu seus recados finais, a gente não queria acabar, mas, tudo que é bom, tem que acabar uma hora, infelizmente, mas, se você gostou desse episódio, nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCash, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCash, nós estamos no YouTube, se você está nos assistindo, é porque você já achou o nosso canal no YouTube, que é o arroba InsiderCash, e se você quer deixar dúvidas, se você tem alguma dúvida, você pode mandar pro nosso e-mail, se você tem alguma crítica, você pode mandar pro nosso e-mail, se você tem sugestão de pauta, você pode mandar pro nosso e-mail, se você tem crítica, pode mandar pro nosso e-mail também, que é o contato, arroba InsiderCash.com. Gente, eu agradeço de novo, de coração, por vocês terem assistido até aqui, e como sempre, nós nos vemos no próximo episódio do InsiderCash. Tchau.